Meu amigo Leninho, hoje nessa tarde de sábado está acontecendo aqui em Verginha no Estádio Melão Um jogo amistoso aqui Seleção dos amigos contra os amigos do R10 Ronaldinho Gaúcho, ídolo no Brasil e no exterior Vários times que passou Entre eles aí no Brasil, clube Atlético E está ele aí, com a bola no pé Atlético Mineiro, Grêmio Flamengo E hoje está aqui na cidade de Verginha fazendo a festa da galera O pessoal acompanhando aí está lotado Até a gente